Um dos encontros mais felizes que eu tive nos últimos tempos foi com o filósofo francês contemporâneo Bruno Latour, que nasceu no ano de 1947 e morreu recentemente em 2022. Eu acredito que Latour seja mais conhecido no ambiente acadêmico por sua contribuição à teoria do ator-rede, que é uma teoria bastante importante com uma certa difusão nos meios universitários. O que me interessa no ator não é, no entanto, o aspecto estritamente conceitual de suas atividades, mas a contribuição que, com base na sua teoria ou nas suas teorias, ele faz para os grandes dilemas políticos da contemporaneidade. Dentre esses grandes dilemas, esses grandes problemas, eu gostaria de apontar a questão da crise ambiental, da crise climática, as políticas de inimizade que têm a ver com as guerras, com as limitações de deslocamento das populações humanas pelo globo e assim por diante. No meu modo de ver, ao menos, Latour é um autor incontornável, juntamente com outros tantos, e eu citaria, a título de exemplo, duas autoras, na verdade, que é Dona Haraway e Judith Butler. Bom, devido à importância que eu atribuo a ele, eu achei interessante, portanto, montar uma playlist com o conteúdo que eu consegui encontrar aqui no YouTube e que trate dele, mas de uma maneira aprofundada. São conteúdos que têm aí uma certa duração. Espero que vocês gostem do material que eu preparei e fico na expectativa de encontrá-los em uma outra oportunidade aqui no canal para falar de filosofia e, em particular, de filosofia contemporânea. Tchau, tchau.